Eu acho que as coisas geniais são todas atemporais. Você lê, assim, desde Voltaire, você lê os grandes atores, você escuta Schubert, você escuta Mozart. E o Zeca é o nosso Mozart, digamos assim. Eu acho que não necessita nenhuma apresentação. Eu acho que os nossos futuros descendentes, daqui a trilhões de anos, se me pegarem um CD do Zeca, vão entender e vão amar e vão escutar. O Zeca não carece de explicação. Sabe por quê? Porque o Zeca é a emoção dele, é o swing, ele mexe com isso aqui dentro. Então eu só penso assim, se o coração continuar, não precisa de explicação nenhuma para o Zeca Pagodinho.